A gente começa, é claro, com o jogo da TV, pode soltar aí. Hoje tem Itabaiana e Boca Júnior, 3h30 da tarde, tá aqui lá no estádio Itaú Vinho Mendonça, Raimundo. É um jogo difícil, agora Itabaiana tem a vantagem, né? Tem tradição, tem camisa, mas só isso não é tudo. Agora, Itabaiana tem condição de ganhar 60% de possibilidades. E hoje tem ainda Dorença Estanciano, né? Às 4h da tarde. Pode passar aí. Passa a tela pra que a gente possa comentar um pouquinho também sobre esse outro jogo de hoje aí, às 4h da tarde, no Ariston Azevedo. É o jogo da vida do Estanciano. Atravessa um momento difícil, agora, se ele ganhar hoje, melhora a sua posição. Agora, eu acho que em casa, pra vencer o Dorença, é muito difícil. Vai dar a Dorença. Amanhã temos três partidas, pode passar a tela aí, Lagarto e Amadense em Simão Dias. Lagarto vence o jogo, se recupera amanhã. Olha aí, então pode passar a tela pra gente conferir mais jogos da rodada do fim de semana. Frei Paulistano e Botafogo lá em Frei Paulo. É, rapaz, aí é briga de cachorro pequeno. É um jogo, realmente, muito duro. Frei Paulistano vem de um grande resultado. Joga em casa e pode vencer essa partida. E, claro, o grande clássico, o Sergipe Confiança. Qual a expectativa de público amanhã, Raimundo? Eu acho que maior do que o de quinta-feira. E o placar, sabe quanto é? 3x3. Eu quero é gol, meu irmão. Eu não gosto é de gol. Prepara a garganta. Prepara o gol, né? Betinho, o que dizer para a torcida do Sergipe? Vai ter rodízio ou não? Isso daí amanhã, depois do meio-dia, eu vou definir. Que o nosso torcedor compareça, assim como tem feito nos últimos jogos, né? Que seja um clássico da paz, como o Leandro falou. Isso é de suma importância, para que todo mundo possa levar a família e que possa apreciar um grande jogo. O Sergipe vai em busca dessa vitória e dessa liderança. Leandro, o Thiago Silvi está pronto? Vai jogar? Ainda é dúvida, né? O Thiago, infelizmente, esse início de temporada para o Thiago realmente foi complicado. Mas a gente tem grandes jogadores, né? Todos estão preparados. Assim como o Betinho relacionou todos os atletas, a gente também fez a mesma coisa, né? Manter essa dúvida aí no ar até momentos antes da partida é importante. E que o nosso torcedor compareça, faça uma grande festa e que ganhe o melhor. É aquela equipe que foi mais aguerrida, porque, não sei se o Betinho vai concordar comigo, a gente fez o nosso trabalho, mas quem decide são os jogadores. Concorda, né, Betinho? Sem dúvida nenhuma. É um jogo de 3,5 Itabaiana. Pois é, jogamos. Daqui a pouco a TV Atalha mostra mais um jogo para você. 3,5, direto do estádio Itorvino Mendonça, a partida entre Itabaiana e Boca. Jogamos, hein? Rafael, aqui no Zap, para dizer que a gente não falou, estou ligado no Atalha Esporte, não perco um programa. Luiz, 17 de março em Aracaju. Tem também galera aqui dizendo que o Sergipe vai ganhar, Sergipe é minha paixão. Tem aqui dizendo que o Confiança vai acabar com esse tabu aí do ano passado, não ter vencido o Clássico. Vai ganhar o Sergipe, ou seja, clima de expectativa, fim de semana muito especial do futebol. E hoje, 3,5 lá em Itabaiana. Mandar um beijo para a galera que comentou aqui no Face também, muito obrigada pelo carinho e participação. E a gente vai entrar em contato com a galera que ganhou os ingressos, né? Está aqui, para vir pegar hoje. É isso aí. Ao vivo é assim mesmo. E segunda-feira tem Rafaela, 12h45, com todos os gols da rodada, porque você só vê aqui no Atalha Esporte. Um grande abraço a todos e amanhã, todo mundo no Batistão. E até segunda-feira. Beijo grande. Até amanhã.